Jouto Oh, oh ... Gasolina, to só subir tipo gasolina To com tua chica, to pra subir tipo gasolina Reclamas de mim mas não vive sem mim, tipo gasolina Gasolina Ta declarado em independência Não me apanhas em falência Cachei subir o paciência Gasolina Tá declarada independência Não me apanhas em falência Cachei subir o paciência Gasolina Nino no top, Hennessy no copo Charuto nos bolsos, tô tipo um cota Um milhão em três meses, não pode ser hipócrita Desprezei o Mercedes, comprei um Toyota Meti uma piscina, a última gota Magia ou me pinha ou fala de mola O puto ligou, me precisa de tropas Tô pra subir Gasolina Gasolina Eu tô subindo tipo gasolina Tô com teu chico Tô pra subir tipo gasolina Já tramas de mim mas não vimos sem mim Tipo gasolina Tengo na church Brrrrrrrrrrrrr Gasolina Mola tipo chamo Afezal A gastar na capital E hoje to forte no capital Minha carteira não é de capital Gaja de vermelho tá olhar-me É feia mas depois de um xot dalho Boa tipo coisa de silicone Mas com parecer smart vale Bottles de champagne, na pop 3 no imap, the business is no Peter Pan cause he's growing up quer motaco a circular mas que piadas no whatsapp so if there's no money going down I ain't showing up meu crush ta na panga, rento não vale a pena sabe estar, joba no pango, tem um corpo drena pelo cabelo, ancas bunda, rei e macarena mas viro viro não dela do que estamos sem sistema taco no cartão de crédito, taco no cartão de tab assunto é hip hop, eu sou epic, eu ponho rappers in panic hit tipo mano da jenny, o beat é del puto, got damn it eu to a dançar tipo o new pump, mas to a escrever tipo Kendrick gasolina, eu to subi tipo gasolina to com tua chica, to pra subir tipo gasolina reclamas de mim mas não vives sem mim tipo gasolina checa no church gasolina sabes que a malta destrói, esses shows todos da town já ta visando nos times man we never go down forever babo não é xingar se me quero no palco aumenta esse taco minha chica quer jantar no zambi na mesma noite, quer chillar no circo de manhã ta que tire nada mata biches do hotel vive aumenta essa xiri quero dar a curtir com os bachiri to a subir tipo gasolina sei que vão reclamar se quiser me te queixa na polícia penso não vai mudar a malta controla toda essa shit jo olha pra drena que a malta mete gasolina, eu to subi tipo gasolina to com tua chica, to pra subir tipo gasolina reclamas de mim mas não vives sem mim tipo gasolina Boa Brrr BRRR gasolina Tchau, tchau